Olá, para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, estamos começando mais uma semana de agora aqui na TV em Tempo e você que está aí do outro lado fica ligado, porque hoje, daqui a pouquinho tem Agora é Festa, a gente vai trazer para você muitas atrações, muitas informações do programa de hoje ainda, algumas atrações que farão bonito logo mais às 6 horas lá na Avenida Itaúba, que estarão conosco lá na Avenida Itaúba, no nosso Agora é Festa, você que está aí do outro lado fica ligado. Antes de começar o nosso programa da comunidade, eu queria pedir licença de vocês, pedir licença aqui da produção rapidamente, para dizer que está sendo muito difícil começar o programa hoje, porque os amigos que a gente escolhe no meio do caminho, que a gente encontra no caminho, são pessoas que a gente acaba assumindo como família da gente. E a gente sempre costuma dizer aqui, principalmente eu conversando com o Ivan Nascimento, que a gente tem duas famílias nesse mundo. Tem a família de sangue, que é aquela família que a gente ama desde que nasce, e a nossa família de alma, que é a nossa família espiritual. Eu tenho uma família que é chamada carinhosamente de diretoria VIP, e ontem um dos integrantes dessa minha família acabou desembarcando do mundo e foi para perto de Deus, que é o Dr. Abacu Kival. Ele é um amigo meu muito caro, era um amigo muito caro, e estava fazendo um tratamento há sete meses para cuidar de uma doença que pegou a todos de surpresa, estava em São Paulo, e ontem, depois de muita luta, ele foi para perto de Deus, desembarcou do mundo e foi para perto de Deus. E esse início do programa, que eu preciso começar agora, porque senão depois a gente não consegue, é só para dizer que ele foi, mas deixou nos nossos corações, nos nossos corações que ele tanto cuidava, muito amor, muita paz, muita tranquilidade, porque ele finalmente descansou e cumpriu a missão dele aqui na Terra. Então, vários boatos falsos começaram a circular na cidade na semana passada, dizendo inclusive que ele já havia falecido e ele estava ainda lutando pela vida, junto com todos nós que somos parentes, amigos dele, e ontem, infelizmente, ele não aguentou e acabou indo embora. E eu gostaria aqui de dizer para todos os amigos, para todos os pacientes, para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de lidar com o doutor Abacuque, não só no consultório, mas na intimidade, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa decente, justa, honesta, fiel, amiga, bem humorada, e que agora vai fazer alegria lá no céu. Então, eu queria começar o programa já dizendo para todos vocês que tiveram essa oportunidade de lidar com o doutor Abacuque, e principalmente para a nossa família, que é a nossa diretoria VIP, que está assistindo agora o programa, a Márcia, o Heleno, a Zair, a Paulinha, que vai ver depois, que está em outro lugar, a Mariana Tapajós, a esposa dele, a nossa Formiga Atômica, que está em São Paulo ainda, e Robson Teixeira, que é meu marido, que também fazia parte, todos que sempre compunham as nossas reuniões, a nossa alegria, a nossa felicidade, que nós vamos sentir muito a falta dele, como todos que tiveram contato com ele, e é isso. Eu vim aqui só para dizer como é grande meu amor, meu carinho pelo Abacuque, e ele agora está em outro plano, mas vai estar sempre presente nas nossas cabeças, nos nossos pensamentos, e nos nossos corações, pode ter certeza. 10 horas e 59 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A pessoa vai tentar se recuperar para poder falar do nosso agora premiado de hoje, vem cá comigo, hoje a gente tem um bolo de cenoura, porque hoje é segunda-feira, e depois de um fim de semana de pé na jaca, para todo mundo que acompanhou aí o fim de semana, e que comeu doce, comeu demais no almoço, comeu demais no jantar, comeu demais aí no fim de semana, nós temos um bolo de cenoura, que é um bolo saudável, lá do bolo da vovó Tereza, para você que não pode deixar de comer doce na segunda, mas vamos comer doce na segunda com a qualidade da cenoura, que faz bem para a vista, né? Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa, hoje nós temos um bolo de cenoura, que é o bolo da vovó Tereza, para você que está aí do outro lado participando 3307-3950. Então fica ligado, fica esperto e participa do nosso bolo da vovó Tereza de hoje, que é o nosso agora premiado. Lembrando vocês que além dos dois endereços que você já conhece, que é Parque das Laranjeiras, Parque 10, nós também temos mais uma unidade do bolo da vovó Tereza lá no Dom Pedro. Então você agora tem mais um lugar para comprar o seu bolo da vovó Tereza. O bolo da vovó Tereza não manda entregar, mas você encomenda e vai lá buscar com toda a qualidade que você já conhece. Um grande beijo para o seu solustiano, para a dona Verônica, e para você que está lá espectador do programa da comunidade de hoje, nós temos o bolo de cenoura. Então na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Ok? Repita! Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade, é o nosso agora premiado de hoje. Fica ligado você que tem do outro lado. 11 horas em ponto, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, sabe que a gente vai ter agora a festa logo mais às 6 horas. Quem vai estar lá além de mim? Um monte de gente talentosa, inclusive o nosso MC Pichadão e o Emerson. Tudo bom, né, Emerson? Tudo bem, muito bom dia. Bom dia para você que está do outro lado aí. É sempre um prazer estar falando com você. Chegou o dia, chegou a hora. Chegou, né, Emerson? Vai estar lá também, né, Emerson? A Manu vai estar lá. Vai estar lá o Matheus Arruda. O Bruno. O Bruno Fonseca. Claro, o Bruno Fonseca não pode ir, porque ele é o terror da comunidade. Ele não pode deixar de ir também. A gente vai ter atração nos nossos intervalos. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite e dizer para a rapaziada da Zona Leste, para a mulherada, que estamos chegando. MC Pichadão, DJ Charope. Para a mulherada, né, Pichadão? Com certeza, né? A gente não pode deixar de falar, porque a Zona Leste é muito bom. Muita mulher bonita, a rapaziada lá 100%. Todo ano, eu era doido para ir nessa festa. Era doido? A gente não me convidava, ninguém me convidava. Mas hoje, graças a Deus... Agora está convidado. Agora é festa. Agora é festa. O MC Pichadão estará lá com o DJ, que vai... O DJ Charope, né? O DJ Charope. Que vai estar lá também tocando nos intervalos, além de muita premiação, né, Emerson? Justamente. Emerson vai estar conosco lá, junto com o Matheus Arruda, junto com a Manu, junto com o Bruno Fonseca, junto com todo mundo, para fazer a festa lá na Itaúba, né, Emerson? É, é um dia muito especial, né? Um dia que é aniversário de Manaus e amanhã. E quem ganha o presente é você, nosso telespectador. Você que acompanha a programação da TV em tempo. Então não deixe sua oportunidade passar. Leva toda a família para você conferir muitas bandas, sorteios e, é claro, a participação dos apresentadores da TV em tempo. E eu estou muito feliz, contente com esse convite, né, de estar juntos aí nessa equipe maravilhosa. Nós também estamos muito felizes porque você vai participar do Agora é festa de hoje, viu, Emerson? E olha, você que está aí na Itaúba, principalmente os nossos camarotes fixos, nós temos camarotes fixos lá na Itaúba, você vai ver lá. São os moradores que moram ali perto do palco e tem uma varanda, viu, bichadão? E eles ficam lá e eu fico saudando, ei, faz um café, que a pessoa toma café em horários mais inusitados. Ivan Nascimento é que sabe. Eu digo para Ivan, Ivan, um bom programa para mim de fim de semana, ir para casa, ver, ver, tomando um café com leite. Aí ele vira para mim e fala, que coisa chata isso, gente. Que fim de semana mais chato? Aí eu fico lá do palco do Agora pedindo café do pessoal que está na varanda, um grande beijo para vocês, que são os vizinhos que curtem o Agora é festa também, com toda alegria, que começa às 6 horas da tarde hoje, viu? Então você que está aí do outro lado já fica esperto, que o Emerson vai estar lá também conduzindo o nosso Agora é festa, né, Emerson? Justamente, esse evento maravilhoso, um evento grandioso, mais de 60 mil pessoas, olha, vai ser sucesso. Já foi algum Agora é festa, Emerson? Eu só assisti, só acompanhei. Já assistiu, mas lá em óculos, já foi lá pela TV, né? Pela TV. Quem vai ao Agora é festa, não imagina. Quem assiste pela TV, já vê que tem muita gente, mas não imagina a grandiosidade que é estar lá e você vai experimentar isso. E o carinho das pessoas também, né? Isso, na hora, o carinho é na hora. Então, Itaú, atenção, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul, porque quem está lá na Zona Sul, Centro-Sul, pode correr lá para a Zona Leste, que a gente vai estar lá esperando, vou por você que está aí do outro lado. O MC Pichadão vai fazer uma palhinha nessa entrada do programa, DJ Augusto também já está aqui esperando, que também vai conversar conosco e a gente vai mostrar para você uma canjinha do que vai rolar hoje lá no Agora é festa, com quatro atrações musicais, né, Emerson? Isso. Olha, hoje ele vai estar levando aí um pancadão para a gente, né? Muito funk. O homem, o homem é importantíssimo. Não, e ele estava fazendo a passagem aqui, a gente até não quer, né? Mas fica lá se mexendo e bate o ombro, bate uma mão, né? O Neymar já lançou a música dele, viu? Lançou, né? O Neymar dançou minha música, eu fui o único artista que o Neymar dançou, eu não ganhei um real com ele. Chegou o prestígio. Tem coisa que não se pague, prestígio é uma dessas coisas. E eu agradeço, sabe por que eu agradeço? Porque se eu tivesse estourado naquela época, tivesse ganho dinheiro, eu não estaria em Manaus, porque eu ia estar viajando por esse mundo aí. E não estaria aqui no programa hoje, porque isso aqui é prestígio, estar na hora. E não, eu ia conhecer meu dançarino novo. Quem é o dançarino novo? É ele lá. Ah, o Januário. Vai dançar comigo hoje, eu já ensinei o passinho. Vai dançar o de lá no... Vai dançar aqui no programa, é. Ele tá falando de ti, Januário. É, Januário. É, licença o povo. Vamos tocar então, Emerson de Chagão. Já posso chamar o dançarino? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa... Vou ensinar, vamos ensinar a dança aqui. Ele tá te chamando. Depois, na outra. Na outra, na outra. Na outra entrada, tu vai entrar, que o Augusto vai entrar também, você vai entrar. Então você que tem do outro lado, fica ligado que o programa da comunidade já começou e já começou com o MC Pichadão. Daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você que tem do outro lado o Bruno Fonseca, que tá lá na Itaúpa acompanhando os preparos aí e vendo o que vai trazer pra gente. Mas agora, pode botar só na caixa aí? Com certeza. Só na caixa com o DJ Xarope e MC Pichadão do Agora, nesse dia especial. Segura essa. Vamos com a outra, que essa aí vai ser com o meu dançarino. Ela bebeu, chapou o coco, tá louca, embriagada, dançando, se acabando, no baile tá embrasada. Ela bebeu, no baile tá embrasada. Ela bebeu, chapou o coco, tá louca, embriagada, dançando, se acabando, no baile tá embrasada. Culpa da catuaba, certeza de mais ninguém. Culpa da catuaba, certeza de mais ninguém. Que isso, hein? 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 Vou te confessar, novinha, você tá de parabéns. Bota a pulseirinha nela, deixa aí pro camarote. Liberado, ela é VIP, tá ligado que ela pode. Desce o uísque, Jack, Daniel, Ciroc. Desce a tequila, deixa ela passar. Ela nunca entra na fila. Ela vem de sainha, de vestido ou de short. Ela tá dando polinha de cima do camarote. Será que isso pode? Claro que pode. Será que isso pode? Missi Pichadão! Pra você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comidade, deixa eu vir pra cá, pra outro lado, que é o Bruno Fonseca. Tá pronto o Bruno Fonseca? Alguém me diz aqui no meu retorno. Bruno, vem cá, Emerson, vem pra cá, Emerson. O Bruno Fonseca, o Bruno Fonseca tá pronto, tá lá na Itaúba, já vai trazer pra gente como é que estão os preparativos pra logo mais às seis da tarde fazer um show. Bruno, fala aí, Bruno! Olá, Márcia, muito bom dia, bom dia, Manaus! Hoje é segunda-feira e quem falou pra você que segunda não é dia de festa? Hoje é especial, meu amigo, minha amiga! Alô, Zona Leste! Alô, Jorge Teixeira! Pra você que mora aqui nas proximidades da Avenida Itaúba e também de toda Manaus, você é o nosso maior convidado a participar. Hoje do Agora É Festa, minha gente! A partir das 18 horas, você já pode chegar aqui na Avenida Itaúba. São várias atrações especialmente pra você. Uma delas é o Kevin Castro, o John Veiga. Olha, vai ter forró, vai ter bolero, vai ter tanta coisa boa. A gente vê aqui, ó, as casas. Isso aqui à noite, minha gente, vira camarote. A gente ainda não vai mostrar, a gente não vai mostrar, a gente não vai mostrar agora a estrutura ainda, porque daqui a pouco eu volto com participações especiais de quem vai estar por aqui no Agora É Festa, viu? Mais de 50 mil pessoas são esperadas pra este grande dia, né? A última Agora É Festa foi um sucesso. A gente mostra todos os dias aqui no programa da Comunidade Notícia. A gente mostra o que acontece no dia a dia, mas a gente também mostra muita festa. O Eleco da TV em Tempo também vai estar presente neste grande evento que acontece hoje, dia 23 de outubro. Antecipando aí, né, o aniversário de Manaus, porque nós vamos estar homenageando esse aniversário de 348 anos da nossa capital. Então, ô Márcia, daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui da Itaúba, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, porque Manaus faz aniversário, mas quem ganha o presente é a Zona Leste. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Vamos ficar praticando a alegria. A Zona Leste é a gente que vai pra lá, daqui a pouquinho curtir, logo mais à noite, né, curtir essa festança toda. Me diz, Emerson, quem é que tá aí do teu lado, Emerson? Nós estamos aqui com o DJ Augusto também, que vai estar embalando, né, muitos ritmos lá pro povo pirar, né? Vai tocar Despacito? Se o povo gostar, o povo gosta, o povo gosta, né? Olha, porque Luan vai tá lá, que é o nosso cabeleireiro, se tu não tocar Despacito, Luan se joga no chão e se mata. Eu costumo falar, porque eu toque várias casas, né? Eu toque várias casas de bolero, casa de forró, casa de pagode, né? Enfim, é a única música que, no caso, tem que tocar em todas as casas. Todas as casas, essa Despacito é a número um. É a número um, né? Vai estar durante toda a festa conosco lá? Sim, com certeza. Do começo, a partir das 18 horas, vamos ficar até o final, tá bom? Junto com o Pichadão, junto com todas as atrações que vão tá por lá. O DJ Augusto vai abrir a festa hoje, às 6 horas da tarde, né? E vai estar conosco hoje, durante todo o espetáculo que a gente vai fazer, durante toda aquela festa, toda que a gente prepara sempre na Itaúba. Tanto o DJ Augusto, como o MC Pichadão, com o DJ Xarope, que estarão lá pra fazer os intervalos, na hora da premiação, e os intervalos das atrações, né, Emerson? Quais são as atrações? Olha, Alain e Renato, né? Muito sertanejo pra você, Kevin Castro, John Veiga, banda Xote Real, muito forrozinho pra você, nosso telespectador. Olha, não deixe essa oportunidade de passar. É hoje, gente. Hoje, a partir das 18 horas, o som vai bombar lá na Zona Leste. A premia da Itaúba vai perder. Vai perder hoje. Quatro atrações, são quatro horas de shows e você que tá aí do outro lado não vai ficar triste não lá na Itaúba, viu? DJ Augusto. Convida aqui no nosso Merry Christmas, nosso Natal. Convida todos os teus fãs, todo o teu público pra estar hoje lá te acompanhando lá na Itaúba. Pois é, gente. Quer convidar todo mundo, você que mora na Zona Leste, mora na Zona Norte também, que é ali pertinho. Vamos lá, para a gente já essa grande festa, tá bom? Olha, grandes atrações, muitas brincadeiras, distribuição de brindes também vai ter. Bom, MC Pichadão, Chote Real, Joe Veiga, é isso? Alain e Renato e Kevin Castro. Kevin Castro e claro, os apresentadores também daqui da emissora. Todo mundo convidado, como parece lá na Avenida Itaúba, hein? Nasci um festão. Agora o DJ Augusto, a gente tá falando com ele, daqui a pouco ele vai, mas quem vai ficar hoje aqui no programa todo é o MC Pichadão. É comigo. É contigo, né? MC Pichadão. Depois do intervalo a gente vai conversar também ali com o DJ. O DJ Augusto Andrews, que o Ivan tá aqui repetindo o meu outro. Isso, Andrews. Você aceita, Andrews, também? É internacional, né, Augusto? DJ Augusto Andrews, logo mais o nosso Agora É Festa e também vai ter MC Pichadão, que toca mais aqui no nosso programa da comunidade. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí, não. MC Pichadão, é contigo! Cadê meu dançarino? Cadê meu dançarino? Mas se tu pensar... Mas se tu pensar que é mentira, vai lá em casa eu tô te falando. Na frente do quintal eu vi dois frangos namorando, a posição tava maneira. Confiei, tô praticando. A nova do Pichadão, a tucada do frango. A mulher que já aprovou pras amigas tá comentando. Que a nova do Pichadão vai, a tucada do frango. Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango. Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango. Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango. Então catuca, 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 catuca da do frango. Então catuca, catuca, catuca da do frango. Se tu pensa que é mentira, vai lá em casa eu tô te falando. Na frente do quintal eu vi dois frangos namorando, a posição tava maneira. Copiei, tô praticando. A nova do Pichadão, a tucada do frango. Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango. Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango. Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango. Aí são rapaziada mais tarde lá no Itaúba. MC Pichadão, DJ Charope, MC Pedão e DJ Augusto Andres fazendo a catuca, catuca do frango. Só daquele jeito, hein? Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango.